O recenseamento eleitoral é o ato de resistir o cidadão e habilitá-lo a votar nas eleições. Com o aproximar das eleições legislativas, foi aberto o novo recenseamento eleitoral desde o mês de dezembro e termina nesta quinta-feira, 12 de fevereiro. O recenseamento eleitoral só se faz uma única vez. Pelo que seja inscrito e mudou a sua residência para outro município ou não encontrou o seu nome no caderno na última eleição, deve deslocar-se à comissão de recenseamento eleitoral do município da residência atual para regularizar o processo, como aconteceu com este cidadão. É a minha empresa de transferência, fazer recenseamento na Brava. É um benefício para o nosso país e para os jovens. O recenseamento eleitoral funciona através da recolha de dados do cidadão e impressão digital, através de um sistema informático e armazenados numa base de dados centralizado. Tem pessoas que são da coisa de transferência, tem pessoas que também são da nova, tem pessoas que são da coisa pela primeira vez. Qualquer número maior em relação a isso? Número maior são novos e transferência. De referir que as eleições legislativas já foram marcadas para o dia 18 de abril de 2021 e presidenciais no dia 17 de outubro deste mesmo ano.